Jogadores de saída do Cruzeiro e Alexandre Matos continuam o seu trabalho para agregar tudo na toca da raposa Hoje 17 de sete de 2024, quarta-feira, dia, se tem dia de falar do Cruzeiro, porque todos os dias é dia de falar da raposa Vamos com as principais manchetes do dia Ontem não teve comunicado, Cruzeiro não treinou, treina hoje na toca da raposa Expectativa de jogadores do DM para o jogo contra o Palmeiras O Alessi vai ser relacionado ou não? Cruzeiro é o quinto no Brasileirão, mas pode ser superado, veja isso aqui também no seu canal Caio Jorge, união de treino Vamos falar sobre Caio Jorge Bastidores, negociação, saídas de jogadores e tudo que Alexandre Matos está tentando agregar Ingressos para o jogo do Palmeiras E que é no sábado E hoje tem, pelo tempo da bola, Botafogo e Palmeiras São essas as principais notícias Nesta manhã Aqui, não é tarde já, né? Tarde, que eu desejo primeiro para as pessoas Um bom dia, um boa tarde e um boa noite Vamos agora colocar tudo nos seus devidos lugares Mas antes eu quero pedir a essa galera sensacional Que continue se inscrevendo no canal E a hora que se inscrever, acione o sininho Para que todas as vezes que a gente postar um vídeo Vocês sejam notificados das nossas postagens Também vamos aí dar o like Porque o like é fundamental Para que o YouTube nos coloque lá na prateleira de cima Aonde moralmente a gente deve ficar Vamos lá galera Falar da raposa Neste dia de hoje Ontem até tinha anunciado que teria treino Mas o Cruzeiro só foi fazer o comunicado A partir da tarde e noite, né? Fazer o comunicado que não teria treino E sim um descanso Para os jogadores Porque na segunda-feira Os jogadores participaram de um jantar Oferecido ao jantar Pompas de gala, essa coisa e tal Oferecido pelo Pedrinho BH E com participação especial Do cantor Gustavo Lima Então diante disso tudo Houve aí até altas horas Bate-papo, aquela coisa e tal O Pedrinho BH Juntamente com a comissão técnica Resolveu Dar folga aos jogadores Na terça-feira É, pode ser, né? Não adiantava Depois de uma farra danada Eles voltarem a treinar Nesta terça-feira Mas agora, quarta-feira O time já está O time treinou Nessa quarta-feira Com a presença maciça Da imprensa Imprensa fazendo presença Como sempre prometeu O Pedro Lourenço A imprensa sempre fazendo parte Do dia-a-dia Na toca da raposa As expectativas Marlon, né? Era a expectativa que ele treinasse hoje Daqui a pouco nós vamos ver o comunicado Do Cruzeiro E de Neno, né? Que possivelmente Podem voltar Possivelmente não Já está voltando aos treinamentos, né? Inclusive treinou hoje também Com bola O de Neno Mas a perspectiva É de não ser relacionado Para o jogo Contra o Palmeiras Agora Marlon Depois do treino Aí nós vamos observar Se ele vai ser relacionado Ou não Outro que treinou também Na toca da raposa Foi o Alice Agora é saber Das condições físicas Do jogador Se ele será relacionado Ou não Para o jogo Contra o Palmeiras Quer dizer Relacionado Pode até ser Mas agora Ser titular Aí já é outro Outro viés Outra conversa Porque dificilmente Porque é um jogo Muito importante E precisa muito De fôlego E o Alice Está sem jogar Desde o final de maio Então isso aí Pode ser uma carga pesada Ele faz uma pré-temporada Treinando nessa semana Porque foi a primeira vez Que ele treinou E treina também Durante Para que ele possa treinar Durante a semana E ele assim Já no outro jogo Ele está pronto Para estrear Com a camisa celeste Mas aguardamos aí A decisão Quem sabe É contra o Palmeiras Gente O Cruzeiro É o quinto No campeonato brasileiro São Paulo E Grêmio São Paulo Pode ultrapassar O Cruzeiro São Paulo Vai jogar Nos seus domínios Contra o Grêmio Sabemos que o Grêmio Vem atravessando Uma fase difícil Inclusive Ele ganhou até Na Copa Sul-Americana Mas É uma incógnita Sobre a questão Desse jogo Contra o São Paulo E se o São Paulo Vencer Ele ultrapassa O Cruzeiro O Cruzeiro tem 29 Ele vai a 30 pontos Seria bom Que o Grêmio Desse uma chegada No São Paulo E atrasasse um pouco O São Paulo Para que o Cruzeiro Pudesse ficar Continuar na quinta Colocação E aí Quem sabe Vencendo o Palmeiras O Cruzeiro Já estar Em outro patamar Gente A questão Também Hoje tem Botafogo E Palmeiras Com narração Exclusiva Aqui do Tempo da Bola GB O jogo Começa Às 21h30 Nós começamos Às 21h15 Minutos Porque Nós vamos Dar o jogo Participar Não precisa Daquela Longo Pré-jogo E a gente Vai analisar Porque são Dois adversários Do Cruzeiro Vindouros Botafogo E Palmeiras E a gente ver O potencial De cada equipe A gente Mais de perto Na narração O outro jogo Hoje do Campeonato Brasileiro É Fortaleza E Vitória Também jogo Das 21h E 30 minutos Gente Comenta-se Por aí Que o Caio Jorge Tem se destacado Nos treinamentos Seabra Não gosta De colocar Os leões De treinos E o Seabra Não colocou Esse jogador No último Treino Do Cabuloso E o Seabra O que foi Que aconteceu Seabra É O Seabra Gosta muito De colocar Os leões De treinos Dizer que Num jogo O próprio palácio Que estava Se escalando Então é uma coisa Inacreditável Gente Vamos agora Falar De bastidores Mas antes Eu quero Pedir a todos vocês Que continuem Se inscrevendo E sejam Membros do canal É muito importante Nós temos Quatro modalidades 2,99 4,99 19,99 E 99,99 Vai conforme O seu bolso E você ajuda A realizarmos O nosso trabalho Gente Stênio Olha aí Os jogadores Que estão sendo Negociados Já negociado Futebol da Ucrânia Nem Stênio Foi negociado Em definitivo Gente Arielso Ele foi negociado Também de forma Definitiva Com o time Do Lá do De Portugal Eu não tenho o nome Dele aqui agora Não Mas Estava com o nome Dele aqui Me falhou a memória Paulo Vítor Também Ele está saindo Lá do Novo Horizontino E está indo Para o futebol Português Também Todos esses jogadores O Cruzeiro Vai continuar Com percentual Viu gente Percentual Por uma possível Venda No futuro No futuro Então é uma Debandada Aqui que o Cruzeiro Está tentando Se organizar Para que esses jogadores Possam sair O outro jogador Que está saindo Do Cruzeiro Também Está indo Para o Mirassol É o João Pedro João Pedro Ali é empréstimo Vamos ver A potencialidade Do João Pedro Se destaque Lá no Mirassol Para que ele possa Voltar para o Cruzeiro Que todos esses jogadores Que estão sendo emprestados Estão sendo vendidos Agora São jogadores Que realmente Não tiveram Destaques Nos seus respectivos Times de futebol E agora Com relação Aí olha Machado Machado Vai para o futebol Japonês ou turco A negociação Está indo à meta E ele não vai mais Fazer parte Do time Do elenco Do Cruzeiro O Neres Neres também O Cruzeiro Está organizando Uma negociação Primeiramente No fundo No fundo Não existe Fala E não é Uma informação No fundo No fundo Eu tenho certeza Que a diretoria Do Cruzeiro Ficou Um pouco triste De Jonas De Jesus Não ter ido Para aquele jogo Contra a equipe O último jogo Do Cruzeiro Não ter sido Convocado E o Neres Ter sido Então O Cruzeiro Não contratou O jogador Para ficar Na expectativa Então não pode Contra o Bragantino O último jogo Foi contra o Bragantino Outro jogador Que pode ser Negociado Pelo Cruzeiro É Vital Está guardando Uma proposta De um time De série B Algum time Que possa Negociar Com o Vital Rafael Bilu Também Deve estar Procurando Um lugar Para ir O Cruzeiro Atrás dele Fernando Henrique Também E outro jogador Que o Cruzeiro Está passando Por análise Se ele fica Ou sai É o Rafa Silva Rafa Silva Na verdade Gente Ele tem potencial Tem futebol Mas não tem Condições físicas Para dar Para dar Sequência Nos jogos Então isso É um pouco De que dificulta A permanência Dele no Cruzeiro Você não pode ter Um jogador Que joga 3, 5 partidas E depois Ele vai para o DM Outro jogador Que se recupera No Cruzeiro Mas o Cruzeiro Já está Negociando Pode ser Que o Cruzeiro Negocie o mais rápido Se o Adavó Está se recuperando Aí no Cruzeiro Esse jogador Também São jogadores De série B Que precisam De um lugar Ao sol Para jogar Gente Ingressos Para o jogo Palmeiras e Cruzeiro Começam a ser Vendido Nesta quinta-feira Pelo site www.ingressospalmeiras.com.br Aí você pode acessar lá É 140 Tem que fazer o cadastro É 140 reais É inteira E 70 a meia A partir das 12 horas De amanhã Quinta-feira Então é isso aí Sandro Braga Para o Tempo da Bola GB Só lembrando Só lembrando Que às 17 horas E 45 minutos Nós estamos Com a live Com muita prangência Em que tem a participação Interativa Do pessoal Com o chat Fui E aí E aí